Sejam muito bem-vindos para mais um vlog com participação especial de... De... Do canal do Manoel, cara. Se inscreve, não vai deixar meu canal na descrição, não. Ele só... Vocês tão vendo que ele só... Eu sou o canal do Manoel. Eu sou capitalista. E publicitar, assim, o canal dele estará na descrição. É que ele nem espera tempo. A regra de quando se começa uma colaboração. Eu não vou te mostrar, tu tá sem dúvida. Tá, mas a regra de quando se começa uma colaboração. Tu só faz, tipo, a publicidade... No final. No final, né? Não, a publicidade... Olha isso, olha isso, olha que incrível. Olha que incrível, cara. Olha que incrível, cara. Gente, se inscrevam no canal do Manoel e comentem no vídeo dele, por favor. Vem. Ele veio participar do nosso vídeo de hoje porque hoje é feriado, segunda-feira. E nós vamos passar o dia inteiro cuidando e sendo babás do meu irmão. Mas eu achei legal dizer que eu vou ser babá dele. Então é isso que nós vamos fazer. Começando com... Como uma boa babá que eu sou, eu vou alimentar o meu irmão. Mas eu não irei alimentar ele de algo comum. Eu irei alimentar ele de algo saudável. Comida o quê? Vegetariana. Porque eu sou vegetariana. Então ele vai ter que comer comida vegetariana se ele quer ser cuidado por mim no dia de hoje. E é isso. Ele vai no mercado com a gente também. Comprar o quê? A gente vai comprar um clé. Álcool. Ah, entendi. Álcool. Muitas bebidas. Ai, ai. Acho que eles sabiam que era mentira. Vamos analisar o meu look de hoje. Eu estou usando uma blusa, um colar do Hugo. O chapéu é meu. A meia é do tênis é meu. E o short é meu. Tcharam. Finalmente ele está pronto. Porque eu sempre a pessoa que mais demora a se arrumar no mundo inteiro. Esse não é o Hugo. É a caixinha do Dourado. Cadê as caixas? Ah, é. É porque ela ficou careca. É porque tipo assim, ela não quis casar com o príncipe, tá ligado? Aí o príncipe, ele é cria. Aí ele foi lá e deixou ela... É cria. Aí a gente viu ela careca. Gente, são uma da tarde. Durante a manhã nós gravamos vídeos. E o Manuel ficou... Vai, Manuel. Senta no sofá. O sofá... Esse sofá é massa. Senta no sofá. Tem a TV, né? Aqui tem o sofá. Aí a gente senta no sofá. Liga a TV, ó. Liga a TV. Ligou. Tá com ele. Tá passando. Nossa, tá passando uma coisa muito legal na TV, né, Manuel? É comédia, né? Manoel, é o seguinte. Vamos lá. Deixa eu botar aqui na luz. Tem uma trend no TikTok que é chamada rir sem rir. Aí agora a gente quer que tu faça ela. Rir sem rir. Tá, pera. É pra tipo... Não, tem que parecer ser mesmo uma risada engraçada, não uma risada sarcástica. Tá, então tipo, sem sorrir. Sem sorrir. Tu tá sorrindo. Eu tô sorrindo, eu não sei! Bora! Gente, sou frustrada na minha lista. Mostra pra ela o terreno que tinha um cara que queimou o corpo. Eles tá criando teorias sobre um terreno que tem bem ali que eu não posso mostrar porque senão vão saber onde eu morro. Agora falando sério, gente. Mas vocês passaram o dia todo nos divertindo, fazendo coisas de jovens com o meu irmão. E vocês vão nos acompanhar porque vai ser um dia muito divertido. Por isso já comece dando muito like. Não, não! Se inscrever no canal. Nosso filho do Manuel que está na descrição. E, gente, deixa eu falar pra você que a gente tem o nosso Instagram Lari Hugo. Caso você não siga, segue lá que é o Instagram novo que a gente criou. E precisamos da tua ajuda pra bater a meta dos primeiros 2 mil seguidores. Porque falta 700. Então eu preciso da tua ajuda. Vamos lá! Está fechado! Gente, está fechado! Gente, como eu irei cuidar do meu pobre irmão que está tão desnutrido de comidas saudáveis. Olha isso, olha isso! Já que o restaurante está fechado. Olha como o meu braço está só o esqueleto. Olha, gente, que magrinho! Só come hambúrguer! Eu ia levar ele para comer uma coisa nutritiva, mas está fechado. E agora o que farei? Parece que ele vai ter que comer hambúrguer mesmo, não é mesmo? Porque eu não conheço outro restaurante vegetariano. Realmente, eu só conheço um restaurante vegetariano na cidade. Deixa eu procurar aqui. Enquanto isso, o Mozão está pesquisando restaurantes vegetarianos para mantermos o plano de alimentar saudavelmente, meu irmão. Alguma novidade? Comida. Instrução alimentar vegetariana. Está aqui, opções vegetariana. Olha, tem um chamado Espaço Gostoso Restaurante. Deve ser bom. Está dizendo que é gostoso. Está dizendo que é gostoso e olha, é bonitão. Deixa eu ver! Será que tem opções vegetarianas? Não, não tem. É self service. Tem opções, mas no máximo que deve ter é um baião, sinceramente. Ele tem cara de que só tem... É o mesmo vegetariano ou vegano? Vamos lá, eu vou explicar porque que vegano não é bom. Olha, tem aqui um tuto mercado. Tu já provou? Não, não. Não provou então, cara? Descobrimos esse que não é vegetariano, mas é saudável e tem opções vegetarianas. E as comidas parecem ser bonitas e eu gosto de comida bonita. Isso poderia ser um problema, mas não é. Olha que prato lindo, gente. O que é que tu pegou? Peixe e porco. Vou ter um bocado para tu provar. O Manuel não foi no vegetariano, vocês estão vendo? Não, mas foi no saudável, vai. É, vai. Olha que lindo, né, gente? Vai, mas pelo menos ele está comendo saudávelzinho. Vai, vai. 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 Não, mas tudo é cozinhado em coisas saudáveis. Por exemplo, o peito de frango era molho de laranja, por exemplo. O peito de frango estava aí. Este aqui é feito no limão siciliano. Eu sei. Eu vou fazer o peito. Hummm. Linda. Gente, muito gostosa a comida daqui. Aprovada. Vou trazer mais um. E essa aqui? Hummm. E aí? Só tem um gosto de banana no final, só não gostei. Mas, de fato, não é ruim. Eu quero dar ele do pai, tu. Muito bom. Gostou? O juro nem pensa. Quero saber agora como foi a sensação para o Manuel de não tomar refrigerante na refeição. Ah, foi normal. Tu tava reclamando lá que tu não tava tomando refrigerante. Tava reclamando. Não, tomei refrigerante. Agora tu tá dizendo que é normal. Não, tem Coca-Cola. Não, eu não tô reclamando. Só disse, ai, que pai. Ele sentou o refrigerante da refeição. Mas, como a irmã está sendo uma babá muito responsável, ela não ingere... História. Ingere, não. Eu ia falar injeta. Refrigerante nele. Ó, gente. História do Manuel. Ele e Coca-Cola nasceram mais ou menos como gêmeos. Um sobrevive na base do outro. A Coca-Cola só ainda não falhou por causa de mim. Uma cadeia alimentar complexa. Coca-Cola patrocina meu irmão, cara. Ele é fã. Ele é fã. Ele é fã. Eu não uso máscara no carro. Eu uso máscara nos lugares. Ele usa no carro. No carro. Comigo e com... Ei, nós estamos aqui no Pinheiros agora. O que é que tu acha deste supermercado? Já tinha vindo? Não, eu acho legal porque tem tipo uma loja dentro da loja. Ah, o do bem com a vida. Nós estamos aqui nessa parte mais saudável, gente. E tem aqui essa parte aqui para nós comermos coisas mais saudáveis. Tipo... Não tipo esse chocolate ou tónico que nós temos aí. Mas do shimashi. O mel. Aquelas coisas que estão em cima do chocolate ou tónico. Não é para ver. Vamos olhar para ali. Isso aqui é tipo... Parece que é na embalagem mesmo. Parece que é tipo só uma imagem. Só que se tipo... É transparente. É do próprio pacote. É do próprio pacote, né? Gostou, eu achei engraçado. Talvez nós vamos levar muita batata doce. Gente, eu ainda não achei aqui para comprar. Esses saquinhos recicláveis para não ter que pegar o de plástico. Mas se vocês souberam onde vende, me avisa. Lá em Portugal. Tinha no próprio supermercado para vender aqui. Eu não achei ainda. A nível de sacola a gente traz as nossas sempre. Vocês já sabem. Você já conhece. Batata doce... E aí, Manoel? Ah. Qual a sua comida preferida? Minha comida preferida? Depende do seu ponto de vista. Ah, eu gosto de sushi. Se chama comida favorita. Tudo. Tá bom. Pão de quente. Gente, pão de quente. A gente está escolhendo o bochechador. Só que eu não consigo usar os que queimam. E os que queimam. Então a gente não consegue tomar um desses, não. É que só tem mais dois. Você tem essa aqui e essa aqui. Não, mas eu escolho que não queime. Eu não sei. Escolho que não queime. Vai, faz aí o que você quer fazer. Vai, faz. Eu tenho um presente pra dar pro meu irmão. Não, não tem. Pra ele comer bonitinho no lugar apropriado. Aceita? Não, calma. Relaxa. Eu só vou eliminar os teus odores. Vou te mostrar uma coisa engraçada antes de fazer. Olha o que é que você precisou fazer quando tu tá no supermercado. Larissa, pensa rápido. Larissa, pensa rápido. Larissa, pensa rápido. Agora a gente vai ter que comprar. Ah, tá aqui, tá aqui. Larissa. Larissa. Não, Larissa, pensa rápido. Acabamos de achar um chinelo pra Larissa. Vai pra ela. Vai pra ela. Larissa, olha o que eu achei pra você. Um chinelo, cabe no sofá. Obrigada. Eu achei lindo. Vou usar hoje. Tá bom. Mas tu que vai pagar. Me deu de presente? Não. O que você está comprando, Larissa? Nesse momento, nada. Tô dançando. Nossa. Hugo, o que você está comprando? Hamburger. Tô usando o meu irmão como assistente, como vocês vão sair em ver. E muitas coisas. Olha o tanto de coisa que a gente comprou e já entendi. Feliz. Fiz uma nota fiscal gigante. Chegamos no apartamento. Compras guardadas. Os meninos estão ali na varanda charlando. Amor, tira o som. Bom, e agora a gente vai gravar uns conteúdos e vamos a pé para o parque, que é aqui do lado, o parque da cidade. Ai, gente. Eu amo aquele parque, sério. Gente, tô tão feliz. Eu fico tão feliz quando eu faço supermercado, sério. Porque eu fico com ideias de receitas novas que eu vou fazer, sabe? Não sei o que é que eu irei realmente fazê-las, mas eu fico com as ideias na cabeça. Então, isso é bom. Ontem eu arrumei a casa toda. Ela tá super linda, inclusive. Vai, luta com o gufu. Pegar a luz, não? A gente voltou do parque, Manuel. Eu tô inspirado para fazer diversos tipos de lutas. Essa luta é mais parecida com a dancinha do Tik Tok. Essa também. É. Lindas crianças, o que vocês acharam do passeio? Eu acho uma merda. Tô brincando. Eu adorei. Eu amei. Só que a gente não pôde fazer trilha, né? Gente, nós fizemos um vídeo aqui com o Manuel. Uma coisa mais engraçada do mundo. Nós estamos a pensar em usar o que vai fazer um quadro. O quadro vai ser o próprio vizinho, que é quando o Will, o gomianos, tiver uma filha. Ficou muito engraçado, gente. Ficou muito engraçado. Ficou muito engraçado. Ficou muito engraçado. A gente gravou vários vídeos com o Manuel. Porque sim, a gente tem um irmão em casa, a gente aproveita pra fazer o quê? Escravizar ele. Criar conteúdo. É. A gente tá um porto só lindo aqui, sério. Foi maravilhoso. Passei no parque, aí agora a gente vai levar essa criança pra comer algo não saudável, porque ele tá desesperado por algo não saudável. No caso, um milkshake. Né, Manuel? Cote. Quem é a melhor irmã do mundo? A Mária Fernanda e a Larissa. Não vai ganhar milkshakes. E a Larissa, ela não vai ganhar milkshake. E a Larissa? Quem é a melhor irmã do mundo? A Larissa. E a Mária Fernanda. Não! A Mária Fernanda acabou de adquirir um colar de diamantes avaliado em 1.3 milhões de reais. O que é que eu faria com 1.3 milhões de reais? Tudo menos comprar a porra de um colar. Tu tá julgando. Eu julgando, completamente. Gente, o lugar é a pessoa mais fofoqueira. Eu nunca vi uma pessoa ainda por cima portuguesa que fofoqueira. Ele vai buscar a sua foca de sei lá onde. Toda vez ele descobre a sua foca, aí eu descubro por causa dele. Ele é muito fofoqueiro. Ele tá gravando stories aqui. Muito fofoqueiro. Muito. Gente, é o seguinte. A gente quer muito milkshake com 1 batata frita. Mas o que eu quero dizer agora, meu? E o... Vai ter que dizer sim, porque a gente tá gravando e você dizer não... Ele é um monstro na internet e vão cancelar ele. Exato. Então, amor, milkshake e batata frita. É nóis. Mano, porque batata frita são 6 da tarde. Batata frita combina 100% com sorvete. É que nem é sorvete. É milk shake. Mas milk shake também combina. Milk shake também combina. Milk shake é sorvete 2. Tá decidido, galera. Tá decidido. Eu tenho opção, né? Eu tenho opção. Não é que ele ia mudar alguma coisa se ele dissesse que não. Mas é legal concordarmos. Chegou, galerinha. Já tá comendo. Já tá comendo. Já tá comendo. Agora o Hugo quer batata, né? Agora ele quer batata. Coisa bonita. Eu vim deixar o Manuel. E olha as princesas que estão aqui comigo. Maria Fernanda e Isabela. Olha, gente, olha o escadinho. Eu sou a menor, Maria Fernanda é do meio. A Isabela é a maior, né? Vocês não querem dizer nada? Não, sim. O que você quer dizer? Te amo, Lélia. Ai, meu Deus. Eu te amo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.